A fila já estava formada desde a madrugada. Centenas de pessoas amanheceram na frente da sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, localizada na Avenida Constantino Neri. Todos foram em busca dos ingressos gratuitos anunciados nas redes sociais da Fundação para os 300 primeiros doadores de sangue que comparecessem ao local. Nós não fomos atendidos, nós fomos atendidos por um funcionário terceirizado que escreveu no papelzinho as 300 fichas e distribuiu. E aí nós ficamos aqui até agora, e até agora ainda não fomos atendidos, o horário combinado foi 8 horas, então a gente está esperando. Esperando que algumas pessoas que já tenham distribuído as fichas não passem nos requisitos e que nós possamos entrar. Mesmo com a polícia militar no local, uma confusão se formou no estacionamento. Na publicação das redes sociais, o Emoan destacou alguns requisitos que o doador deveria cumprir antes da doação. Ele deveria estar bem alimentado e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação, e destacou ao público que não fosse ao local durante a madrugada. O doador de sangue também precisava ter tomado as duas doses da vacina contra a covid-19, ou uma dose única até o dia 29 de setembro. Fora os outros requisitos já exigidos pelo Emoan para a doação de sangue, como ter entre 18 e 60 anos, ter boa saúde, pesar mais de 50 quilos e apresentar o documento oficial com foto. Hoje o nosso estoque tem quase 600 bolsas, são 555 bolsas em estoque. É um número razoável, mas com essa campanha nós esperamos chegar às 800 bolsas que nós sempre preconizamos para manter o estoque. Claro que seria o ideal. Espero que com essa campanha a gente consiga chegar a esse quantitativo do estoque para aumentar a segurança na hora da necessidade de uma transfusão de sangue. Do lado de fora, muitos improvisaram até cadeiras por conta do cansaço.